O ManyChat agora tem integração com o Integral Match. Eu vou mostrar por que você deve conectar os dois e eu vou mostrar isso agora. E aí, tudo bem? Meu nome é Rosinal Dourado, sou mestre em computação e especialista em marketing digital. Bem-vindo a mais um vídeo da Dream Builder Lab. E se essa for a sua primeira vez aqui e você quer aprender sobre as novas ações do marketing digital, comece agora! Se inscreva no meu canal e ative o sino das notificações para que você não perca nenhum vídeo. Eu estou muito animado hoje e mal posso esperar para mostrar para você como conectar o ManyChat ao Integral Match e assim ajudar você a fazer coisas geniais com o seu chatbot para encantar os seus clientes. Eu vou para o meu computador e vou mostrar isso agora mesmo. Então, aqui a tela é do Integral Match. Você tem que acessar o site integralmatch.com e barra pricing para chegar na parte de preço. Depois, ali no canto superior direito, você vai ter o sign up. Nessa tela, você vai ter acesso ao seu nome, e-mail, a senha, o país. Você tem que preencher aquele formulário e, é claro, submeter o seu pedido de criação da conta. Eu estou apenas passando aqui para baixo para mostrar para você que tem muita coisa, muitas opções, muitos recursos disponíveis no Integral Match. E olha só, tem templates que são os modelos, tem casos de uso já pronto para você copiar e utilizar no seu cenário, na sua integração que você vai fazer. Então, depois que você fez o sign up, preencheu tudo, você cai nessa tela aqui, onde ele vai te mostrar um tutorial. Você pode clicar no botão verde ou clicar no Skip, que está abaixo do botão verde. Feito isso, pulando aquela parte inicial, você pode clicar nesse botão Create a New Cenário. E, então, você vai ter que achar, pesquisar, o primeiro aplicativo que você quer integrar. No nosso caso, é o ManyChat. Então, eu vou digitar Many, ele já preenche, ali eu clico, tem que clicar nele e fica ticado, e eu vou pesquisar um outro. Tem vários aqui. No caso, a gente vai fazer um teste qualquer, colocar qualquer aplicativo. Mas você pode observar aqui que tem Gmail, tem Nakedin, tem Dropbox, tem Runkeeper. Tem um monte de aplicativos que você pode integrar um com os outros. Certo? Então, você aqui vai passando, vai escolhendo. Só para efeito de teste, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Gmail. Opa, está aqui embaixo. Isso, Gmail. E lá em cima, clica em Continue. Pronto. Então, ele mostra o editor do Integral Match. Você clica nessa interrogação, ele mostra que você escolheu os dois. Você escolhe o ManyChat, e o ManyChat vai ativar a integração. Então, você vai clicar ali, em Triggers, o primeiro. Primeiro do topo. Isso. Ele faz o quê? Ele fica olhando lá o ManyChat, e aí tem o Webhook. Mas o Webhook é o quê? Pausa. 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 Como assim, o Webhook? Se você não é da área de informática, não se preocupe. Apenas memorize o seguinte. O que é o Webhook? O Webhook é uma das formas que existem na área de informática de você conectar um programa com um outro programa. Um aplicativo a um outro aplicativo. Apenas isso. E é assim, usando o tal do Webhook, que o Integromat permite que você, você, integre diversos aplicativos, diversas, dezenas de programas. E não apenas dois programas. Você pode ter conexão de vários programas. Apenas lembre disso. O Webhook é para conectar um programa a um outro programa. E você pode ter uma série deles. Tudo bem? Entendeu agora? Então, agora a gente pode voltar para a tela do meu computador. Você clica, então, para tentar adicionar um Webhook. Nessa tela, se eu der OK, ele vai reclamar que eu não escolhi nada. Presta atenção, ficou em vermelho. Então, você clica no botão Add. Ele abre essa tela para você dar o nome para o seu Webhook. E para você escolher uma das conexões do Manichet. No caso aqui, observa que eu cancelei e voltei. Agora, presta atenção. A gente vai lá no Manichet e gerar um token, que é um código único. Estou na tela do Manichet. Estou lá em Sets, Configurações, Superior, ali no cantinho, API. Nesse instante, você vai clicar nesse botão azul, Generate Your Token. E aí, é claro, eu escondi, porque cada pessoa tem o seu próprio token, o seu próprio código. Você vai selecionar isso aí e vai copiar. Ctrl-C. Se estiver no Mac, Command-C. Feito isso, aí você volta para o Integral Match. Clica naquele botão Add. Dá o nome que você quiser. E agora, nessa conexão que está vazia, você vai criar clicando no botão Add. Está vendo ali? Access Token. É nesse lugar que você vai colar. Está colado. Clique em Continue. Ele vai lá no Manichet. Fez a conexão. Está funcionando. Deu até o nome já para ela. E aí, você salva. E agora, ele vai preencher o nome do seu Webhook. Está vendo? Está feita a conexão com o Integral Match e o Manichet. E você pode dar um show address para ver o link do Webhook dentro do Integral Match. Tem um lugar aí que ele guarda isso. E lá embaixo, tem que clicar naquele disquete para você salvar esse seu cenário. Agora que você já sabe como integrar o Manichet ao Integral Match, pense. Pense nos aplicativos que você mais usa e como você poderia usá-los em conjunto com o Manichet para encantar os seus clientes. Pensou? Pois é, deixa eu dar algumas ideias para você do que você poderia fazer. Você poderia enviar os contatos, as informações do Manichet para o seu software de correio eletrônico, do seu software de e-mail marketing e vice-versa. Você poderia mandar informações para uma planilha no Google Sheets. Você poderia marcar uma consulta num software de agenda. Ou você poderia mandar informações, notificações, de um software de webinar, caso você trabalhe com webinars, para os contatos do Manichet. Bem, as possibilidades são inúmeras. E eu estou muito curioso para saber que ideias de integrações, que necessidades, que cenários você teria na sua cabeça aí. Comenta aqui embaixo. Comenta e coloca as suas ideias, as suas necessidades, os seus cenários de integração. Quem sabe eu não faço um novo vídeo a respeito deles. E posso até incluir esses cenários no meu curso sobre chatbots. Se você quer saber mais sobre as inovações do marketing digital, comece agora mesmo. Se inscreva no meu canal para que você não perca nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Muito obrigado por assistir e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.